Extensão de punho com barra. Para esse exercício você vai usar uma carga um pouco menor do que na flexão de punho com barra, que é com a palma para cima a gente tem mais força. Esse exercício, a extensão de punho com barra, serve para trabalhar a parte de cima aqui do seu antebraço, tá? A parte de cima do antebraço. Para isso você vai deixar o seu antebraço aqui ó, bem apoiado, punho na altura do cotovelo, aí você vai descer tudo e subir tudo que você puder. Desce tudo, só que tudo que você puder, com uma carga de moderada abaixo. A gente não consegue pegar muito peso nesse exercício aqui, geralmente não vão ser cargas muito altas. Se você conseguir um banco onde fique na mesma altura, o seu joelho e o quadril melhor, que aí você tem um apoio mais firme ó. Aqui ó, você consegue apoiar o braço inteiro, tá vendo? O braço inteiro apoiado, aí fica um pouquinho mais firme, fechou? O importante é manter a palma para baixo durante todo o movimento, fazer esse movimento aqui da motoquinha, fechou?